Você sabe como desmontar e limpar o bela ducha 4 temperaturas da Lorenzete? Eu sou Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esse conhecimento. Eu gostaria também de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Esse é o bela ducha 4 temperaturas da Lorenzete e todos os chuveiros quando acumula sujeira aqui dentro do espalhador de água, ele começa a aquecer muito, a cair pouca água e a ficar pingando água em alguns furos. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se previnam contra o coronavírus também conhecido por Covid-19. Este vírus está sepultando muitos sonhos Brasil afora. Não seja e não faça a próxima vítima. Usem máscaras, lavem suas mãos, fiquem em casa. Lembre-se, embora a vacina já está aprovada no Brasil, existem grupos prioritários. O objetivo principal desse vídeo é ensinar como desmontar o espalhador de água e como fazer uma limpeza nesse espalhador de água. Eu vou tirar aqui a base que eu coloquei para calçar o chuveiro em pé. Para tirar aqui o espalhador de água, basta pressionar a mão e torcer aqui. Olha aí. Tirei o espalhador de água. Aqui tem essa outra proteção, que a gente pode retirar também para facilitar ver os furos do espalhador, para fazer a limpeza de maneira correta. É só desencaixar aqui. Desencaixei. E como é que normalmente eu faço essa limpeza? Eu utilizo uma escovinha de dente usada e uma agulha de costura, olha aqui, fininha, que não vai causar mais problema que nos furos. Eu passo essa agulha em 100% dos furos do espalhador de água, assim. E após passar em 100%, eu faço essa limpeza assim, olha, com uma escovinha, utilizando uma solução com água e detergente neutro. Isso desse lado. Depois eu faço a mesma coisa aqui, olha. Dou uma pré-lavada. Passo água, pego aqui, olha, a agulha e vou de novo, olha, em 100% dos orifícios, assim, olha. Depois que eu passar a agulha em 100% dos orifícios, eu pego de novo a escovinha com a solução de água e detergente neutro. E faço isso para que o espalhador de água fique bem limpinho e na hora de eu tomar meu banho, ter aquela ducha bem forte. Eu aproveito que o chuveiro também está desmontado e lavo essa região também aqui, olha, com água e detergente neutro. Aqui, olha, nessa totalidade. E sugiro também, em muitos casos, nesse caso aqui já está limpinho, mas em muitas situações, aqui, olha, fica todo cheio de crosta de sujeira que vem na água ou pedacinhos de resistência, fuligem de resistência que cai. Então aproveite e faça uma limpeza completa. A gente aproveita que o chuveiro está desmontado e limpe ou limpa o mais perfeito possível. Esse era o principal objetivo do vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim. Tchau. 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 Tchau.